E aí gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos fazer agora os enxertos dessa planta que é negra gente, ó Negra, vou fazer aqui seis enxertos, perfeito aí pra vocês E temos aqui um convidado especial Né, tinha um canal, mas infelizmente ele trancou um pouco Mas ele vai voltar de novo pro canal dele É um inscrito meu que através das rosas do deserto De um galinho de rosas do deserto Um galinho desse aqui, olha Fez uma amizade de três anos, entendeu? Então faz três anos que eu conheço ele E quando foi agora, uma surpresa Já ligou do caminho, tô chegando aí De três anos que eu conheci por internet, né? Através de nossas queridas rosas do deserto Por gentileza aqui, Luiz E aí, e aí Paulo? Como é que você tá meu querido? Estou bem E as nossas rosas do deserto? Vamos fazer aí, aprender com você aí a fazer o enxerto, né? Os enxertos? Isso Será que agora ele tá? Quando ele viu essa rosa aqui, gente, aqui Tu vai cortar isso aqui, Paulo? Eu não, você que vai cortar Então já tá aqui, esterilizando a ferramenta aqui E nós vamos fazer com cola Nós não, ele E vamos fazer aqui também com a fita De enxertinha também Então aqui, fique à vontade Ele disse pra fazer o corte aí Dessa altura aqui, que você pode cortar Fique à vontade aí Então gente, tá aí Luiz Alberto Fique à vontade aí Fala alguma coisa com aí também Com o pessoal Ele apresentou tudo Que eu queria falar, né? Sou Luiz Alberto Eu tenho o canal Na verdade ainda tenho Mas tava paradozinho Que é Luiz Alberto Ensinando de tudo pouco E tô vindo aí Lá do Rio Grande do Norte De São José do Muitivu Próximo ano a tal Conheci ele como ele falou Através de uma Pergunta que fez Pelo Facebook Numa página que ele tinha lá E hoje tô aqui, né? Porque pra tudo existe um propósito Então de amigos Nós tornamos irmãos E cá estou na casa deles Vindo de longe Mais de 1700 quilômetros 26 horas de viagem Vamos aí aprender Com o professor Paulo Agora você me diga Onde é que faz o corte E como fazer o corte O corte pode fazer reto Diagonal reto Diagonal Corte ele aqui assim Aqui embaixo Dois dedinhos Você pode cortar Aqui? Isso Pode cortar aí Aqui? Isso Pode ficar à vontade Pronto Olha só Olha só que flor linda A vontade de chorar, viu? Pronto Aqui a gente vamos pegar Mais outro aqui Enxugar a seiva Do local E vamos Colocar Cola Cola Tá aqui o palitinho A cola tá aqui Cola em toda ela Isso Você põe um pingo aí De cola Inclusive aqui no meio Isso mesmo Já tenho ensinado Que por aqui não coloca Coloca Se você não colocar Vai ficar aberto aí Onde vai entrar Só ele Pingar em cima aí Ok? Isso Agora espalha Todinho aí Pois então Pode É obrigatório Fazer isso Como a gente Cortou Esse galho Nós temos Esse aqui Que é uma pronta Simples E temos Esse aqui Então certo A gente tira Esse daqui E tirar Esse aqui Aí você corta Tira esse fora Certinho aí Isso Você sempre segura Aqui embaixo Para não cortar Agora você corta Sim Pode deixar Pronto Aí a negra também Aqui você corta Ela reta Isso Pode cortar o dedo Pronto Aí passa Enxuga Passa cola Da mesma forma Porque se a gente Deixar Só esse aqui Esse aqui Crescenta Vai desenvolver Esse aqui Vai ficar Os outros Colocaram Roubando seiva Para poder dar Força Para sair Que saem os olhos Aqui para desenvolver Entendi E aí Coloca a cola Cola nos dois Olha só Gente Para muitos Isso daqui É judiação Mas isso daqui É Vamos proliferar Na verdade Ela poderia até Morrer Se a gente não cuidar Mas Assim como Na vida da gente Às vezes a gente Tem que fazer Algumas podas Tirar aquilo Que não presta Para se recuperar Para se refazer E vir cada vez melhor Não é isso? Pronto gente Vamos começar A fazer a primeira Polda aqui Aí você marca Os quatro dedos Que você está marcando Aí segura Você apoia Sua mão aqui Abraça O galho Esse dedinho Fica aqui E acima aqui Você corta ele reto Do jeito Vai Planta para cá E faca para lá Pode ir Vai Sem medo Não fica com medo não Não Se você pegar É porra de baixo Pronto Enxuga Perfeita gente A flor É linda demais É a negra Triplo Não O que você vai fazer? Vamos tirar agora O galho Que a gente precisa daqui Nesse aqui Não vai servir Você vai cortar Vou só dar Você vai tirar Tá torço Tá vendo? Você vai cortar O mais rápido possível Aqui Gema Você está aqui Você vai cortar Então corta ela aqui Fica de lado Qualquer jeito Não Com a mão direita É melhor Fica da forma Que você achar melhor Para você cortar Isso apoia Pode apertar E puxar Isso Vai Pode ir Puxa e vem Isso Pronto Aí como é que a gente Vai fazer aqui Aqui Como é o Deixa eu pegar Ela aqui Você vai botar ela aqui em cima Fazer com cola primeiro Você vai pressionar com o dedo aqui Para ver se está certinho Isso Pressiona com o dedo Tem que Isso aqui Ficar encostado com esse Isso 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 mesmo Fica certinho O tamanho certo aí Isso Pressiona Pega a cola O palitinho Isso Pressiona assim Você dá dois pingos de cola Aqui ao lado E com o palito Você vai espalhando Na lateral dele toda Vai espalhando Essa cola Encostado Pode pressionar Viu Isso De tudo que é lado aí Paulinho Rosa Juleserto Com Luiz Alberto Aqui Ensinando Fazer o enxerto Aqui Da rosa negra Segura demais Até você ver que está um pouco seca Quando estiver seca Você vai Soltar Demorou um pouquinho E aí você pode soltar E ela dobrada gente Aqui também Eu estou com o corteio Olha o tamanho Da estaquia Essa aí já aproveita Para fazer estaquia É Você pegou Aquela estaquia Do Que eu trouxe Desenho Aqui Já tem três dias Hoje a gente vai plantar ela Ela está ótima aí Já Viu Pode soltar Não está Pode Pronto Está vendo gente Aí você passa cola Agora aqui em cima Do mesmo jeito Você não aprende agora Não aprende nunca mais Aprende Ali só tem duzentas plantas Para a gente entrar Até você aprender Só isso Só isso Aí agora você vai fazer o que Você vai revestir aí Bota esse saquinho Não vai esperar secar não Não pode botar Não tem problema não Já secou aí Saquinho de sacola É isso aqui Isso Lá não Lá Onde eu moro É Dindim Você vê aí O seu lugar Como é que se chama Eita Que desajeitado E aí Isso Pronto Vai até o fim Não Não pode não Aí você vai Amarrar aqui agora sim Segura e amarra Pode soltar aqui Aí você agora Vai dar um do seu nó E amarra Não corre não Pode apertar Põe no primeiro enxerto de Luiz E esse azinho Esse azinho não tem Não tem Pode ficar Pode sair Pode sair Saiu já Tá vendo Saiu É Ainda tem mais aquelas Cinco ali Pra fazer Eu acho que só mostrar Ele quando Ele tá com medo Gente De pegar pra cortar Olha só Vou mostrar rapidinho Aqui a você Isso aqui Como você sabe Você sabe Luiz Que isso aqui Você pode deixar Numa planta É Saber eu sei Mas eu nunca tenho Parágrafo de tirar Porque aqui Olha só Desenvolvimento Desse daqui Ele parou Aqui a estacou E o outro Tá vindo Então esse aqui Tá roubando a seiva Do procedimento Fica aquela estiolada Aqui Esse aqui Você faz a mesma coisa Tira Tirou aqui E o corte Como eu tô mais prático Eu tenho um pouco Do que Luiz Aqui eu faço Antes de pegar Pegou aqui Cortou Ficou Vem devagarzinho Com o dedo Pra não cortar Tirou Em cima aqui Super prática Não Aí você vem Tá aqui Agora você tirei Você tira aí Duas geminhas Aí Do lado Duas geminhas No caso Uma do lado Do outro Isso pode ser Tá aqui Você corta Um dedo Aqui Isso Puxa Isso Isso Ficou perfeito Agora nós vamos fazer Agora Com A fita De enxertia Lembrando Que também Tem que se observar Esse ladozinho Da gema A boquinha Pra cima Isso Perfeito Bem lembrado Porque se for pra baixo A planta vai nascer Pra baixo Sempre Lembrando uma boquinha Sorrindo pra cima Assim como a minha Pronto Lindo Aí agora você vai Bota ela em cima Enxuga A seiva Isso Essa partezinha rosa Daqui É dela Isso é por causa Que fica a seiva Na faca Quando a gente corta Ela fica Você pode botar Ela em cima Vou cortar De quatro Ajudar Pode não Aí você solta Ele Solta Que você fazer No Pardinho De pressão Solta Pode soltar Você vai pegar Aqui a fita Você vai segurar Aqui e puxar Pra baixo Esse parece mais difícil Aí quando puxar Pra baixo Chega a certo nível Aqui você para E puxa Uma partinha dessa Pra um lado E outra pro outro Fácil Tenta aí Pode pressionar forte E puxar pra baixo Vá Vá Pode ir Vá Pronto Aí você segura Ele aqui com um dedo Isso Aí puxa um lado O lado de lá Você pega e puxa Pode puxar Que ele estica Isso Você enrola Isso Pronto Segura ele E vem com o outro Puxa Segura com o dedinho Aqui Sim Vem com esse outro Puxa pra cá Puxa Pronto Enrola pra cá Pro ao contrário Aí puxa mais Que ele estica mais Pronto Aí você vem com ele aqui Junta ele aqui Todos os dois Se você puxar Ele estica mais Esse enxerto Ele é da pressão Gente O de lá Foi colado com cola E esse ali É com a fita de enxertia Pronto Aí sempre que você Fazer com essa Com essa aqui Você olha Pra ver se ele não balançou Se ele não levanta Os lados As laterais Se você baixou E ficou certo Perfeito Tranquilo É sucesso No caso Esse aqui ficou Ficou perfeito Perfeito E não levantou as laterais Ficou perfeito Aí Deixa eu não Alguém Pronto Agora a gente Vamos pro próximo Agora o Luiz Vai fazer sozinho A próxima E olha só O tamanho Dessas estaquias Gente Gigante Essa daqui Foi que eu trouxe De uma Perfumada Que eu trouxe De lá Pra ele A gente também Vai Me deu essa daí Gente E me deu Amarilis Olha só Que maravilha Que eu ganhei De presente Aqui Que amarilis Linda Não só foi essa não Tem muito mais Que ele trouxe pra mim Não tinha essas plantas Pronto Luiz Aí você vai afastar Pro lado Pro lado aí E vamos fazer agora Esse aqui Nesse caso Essa segunda Que foi feita Com o plástico Com a Fita de enxertia Não coloca cola Não precisa Porque já tem a fita Pressionando aqui E ela pra baixo Aí você vai tirar Esses galinhos Pequenos Que são chamados Ladrões Que estão Ao lado das plantas Isso Todos Todos Você vai deixar Só esse grandão Estiolado Aí pra cima Pode cortar Também Pode tirar Pronto Vem quatro dedinhos Aqui E corta E corta Quatro dedinhos Do tronco Isso Do tronco É Pronto É Segura ela Isso Não Corta Sim pra lá E cuidar No dedo aqui Aponta o cabeça Do dedo aqui Pronto Perfeito Parabéns 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 Aqui Ele tá tirando Os galhos Que chamam Chamados São chamados Na verdade Ladrão Que roubam A ceiva Da nossa planta E é o Luiz Que tá fazendo Os enxertos Planta pra lá Faca pra cá Certo Cuidado só No dedo da frente Isso Isso E agora Pode ser isso aqui Não é isso aqui mesmo Cortei lá Vamos ver ele cortando O enxerto É nessa posição É isso Bota ela todinha Pra cá E puxa pra lá Pressionando pra baixo Isso Isso acontece É normal Vamos fazer Com a fita Agora Todos agora O enxerto vai ser com a fita Com a cola é fácil Gente Com a cola é fácil 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 de aprender De fazer É isso A fita aí A fita aí tem que ter Só Vendo cuidado Com o corte Tem que deixar Retinho Possível E aí Na tua opinião Como é que tá Bora Vai fazendo Tá ótimo Tá bom Corta e tá bom Agora O problema Agora é com a fita aí Porque não pode Ficar Bombeando Nem pra lá Nem pra cá Entendeu Desse tamanho Tá ótimo Fique à vontade É normal Isso acontece É do lado Do outro lado Isso Isso Você Você pega mais próximo daqui Isso Volta Pressiona Vai Isso garoto Perfeito Aí Isso ao vivo Isso acontece sempre Acontece Isso acontece Perfeito Não tem pra cá Agua na fita Nós temos a vontade ainda Vai lá Paciência Você sabe quem tem Isso é assim mesmo Pega mais perto Pressiona e vai Isso Pronto Agora você Segura embaixo Isso Puxa a pontinha de cá Ou qualquer outra Lá Sim aí Pronto Puxa Puxa essa daqui Puxa pra baixo Pronto Pronto Agora você Puxa pra cá Segura aí Puxa essa pontinha daqui Pra cá Pra esticar Isso Dá a volta É assim É assim gente Até vocês Como for fazer Primeira vez É desse mesmo jeito Fica nervoso Será que eu tô fazendo Certo Pronto Aí vai puxar O outro lado Agora Sempre ao contrário Olha lá Já lato certo Isso Puxa a pontinha Pronto Bota aí Porque tem que ser Um pro lado Outro pro outro Pra não ficar os dois Por os mesmos lados Agora é só chegar A dar o nozinho aí Pode soltá-lo já Que não solta mais não Isso Pega só as duas pontas Aí já foi Aí não tem pra onde correr Mais não Eita Corremos Pega outra fita Não se preocupe Pega outra fita E faz Menor Tá muito grande Aí Essa fita é assim mesmo Ela é É ótima Pra gente trabalhar Com ela Mas Pra gente aprender É assim mesmo Acontece De ela Sempre dar Essa escapulida Aí Tenso Isso Eu não consegui não Olha só Vamos aqui Vamos mostrar a luz Aqui Como ele faz A beca eu faço E corto também Né gente Olha só Deixa isso aqui Luiz Ó Passou Pegurou Esticou aqui Girou Tá vendo gente Ó Girou Aqui Pronto Só é Agora Amarrar Não tem Como a gente Tá com prática Beleza Mas quando a gente Não tem Acontece De ele cair E furar Como aconteceu Com nosso amigo Aqui Nosso irmão Mas ele Não se preocupe Planta Não falta Pra ele fazer mais Fica à vontade Luiz Fica à disposição Vamos fazer a limpeza Isso Gente Luiz Tem um canal Gente De ensinar Fazer Muitas coisas gostosas É bolo É pudim Eu vou deixar Nesse Vídeo Plantas Também Rosas Deserto Também Tô Muito Vocês vão ver Eu vou deixar aí Na descrição No primeiro comentário Desse vídeo Ele vai Vamos botar lá O canal dele Tudo E vocês vão lá Dar uma olhada Se inscreve lá A gente vai dar uma força Para o nosso amigo Viu Que vocês vão amar E vão gostar Das coisas Que ele faz Que é uma delícia A receita Que ele ensina Viu Aí aqui Como ficou Essa dobrinha Você vai pegar Aqui Daqui pra cá Cuidado Pra não cortar o dedo Aqui ó E vai puxar Cuidado Devagar Isso Cuidado Faca no passadentes Pronto Ela ficou ainda Com as falhas Tá vendo Eu vou te mostrar Rapidinho Olha só Você segurou Aqui Faca pra lá Todinho Você vai puxar A faca Tá vendo Devagar Ó O dele atrás Devagarzinho E todo Só isso aí Correto Esse como é grande Você acha que um desse aqui Dá pra botar Ó Um pedaço desse daí Aí você tira a primeira pontinha Isso Faca toda pra frente Isso Agora Isso Isso Vai Pronto Vou botar ele mais centralizado Aí Tá ótimo Se é assim mesmo Na receita Eu tô bom Mas aqui Não tô não É A ponta pode deixar Se tiver dobrado Tem nada não Isso Agora o meio aí Tá perfeito Isso Tá prendendo Tá vendo gente Esse ele fez certinho Dá a volta completa Isso Agora só Um nozinho aí Se eu usar as duas mãos Você pode soltar aqui Aqui já tá preso Isso Pronto Pronto gente Tá aí Fizemos o enxerto Os seis enxertos aqui Tudo de rosa negra Entendeu Todas de rosa negra aqui Perfeito Tá aí O meu irmão Aí Amigo Irmão Coração aí Que fez os enxertos aí Os galhos Os galhos Vai ser tudo de brinde Pra ele gente Tudo de brinde Vai voltar pra Rio Grande do Norte Com todos os seus galhos aí Nossa Entendeu Galho viu Então Luiz Que Deus te abençoe Grandemente Um prazer imenso A gente conhecido Também E na hora que As portas estão abertas E o próximo vídeo Que vai ter Não vai ser agora não Mas o próximo Com ele E eu vou estar lá Na casa dele Mexendo as rosas De deserto Que tem rosas de deserto Lindas Grande lá Coisa perfeita Agora se Zeus Tiver solto Eu não entro não Zeus gente Tem um cachorro desse tamanho Parece um bezerro Lá não entro não Viu Zeus eu tenho tamanho Meu menino Foi um prazer Foi um prazer aí Também E curtam Compartilhem aí O canal do meu amigo E divulguem aí Pra que ele cresça também Porque foi com ele Que eu aprendi Bastante coisa aí E é tanto que Hoje eu estou aqui Vindo de tão longe Pra conhecer Essa pessoa maravilhosa Não só ele Como toda a família dele Um abraço Vamos deixar na descrição Aí gente Abaixo O canal do nosso irmão Aí Luiz Que Deus abençoe E tchau tchau gente Não se esquece de deixar o like